Ai, ai, o disco favorito do maricôno. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Já vou me vingar, acabar com tudo. Adeus, Selena Gomez. Ranhando tudo, ranhando tudo, já vou ranhar tudo. O que você tá fazendo com o meu vinil da Selena Gomez, cara? Não faz isso! Por favor, não faz isso. Isso é o único da América Latina. Eu estou sangrando por dentro. Calma aí, o que tá acontecendo? Quem morreu? Quem morreu? Peraí. Será que era quem tava lá que morreu? A gente não viu corpo nenhum. Vamos esconder, cara. Cadê o Freezer, cara? Cadê o Freezer? A única pessoa que vai morrer aqui nesse momento é essa cubana aqui, tá? Eu vou ter que partir pra agressão. É o momento. Eles estão brigando. Calma, calma. Para, para, para. Cala a boca, Selena. Cala a boca. Ô, 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 ô. Ferdinando, olha só, cara. Você não pode ficar nervoso desse jeito. Você vai fazer um show. Ó, aquece a garganta. Aquece a garganta. Ai, muá, 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 muá. Ué, mas DJ nem canta, cara. Pra que que tá fazendo isso? Juro, quero mais DJ com... Um zelador! Amooor! Zélio, aperta pra mim, por favor. Eu não sou zelador, eu sou concierge Tá bom pra você? É teu? Sim, é meu vinil principal, é o da Selena Gomez Ele destruiu, e destruiu também minha carreira de DJ Eu não quero mais, Bebeto, eu não quero mais Ah, Ferdinando, na boa, você é um cara tão moderno, cara Bota essas músicas aí no pendrive Que pendrive? Eu vou botar em pendrive o quê? Eu sou um DJ raiz A que investir numa mesa maravilhosa Eu sou um DJ conceito, tá, seu Gente, pelo amor de Deus Eu sou um DJ, eu sou um DJ